MvPFB disse, Danilo, você ficou sabendo que fizeram uma pesquisa que o FIFA faz mal à saúde. Ah, mas eu não duvido disso aí não, MvPFB, porque velho, muita gente passa muita raiva, né mano, o estresse é muito grande, hein, galera, eê mano, quem a gente pegou aqui, velho? Mano, pegamos Cascão e companhia, rapaziada, peguei o Peu? Puts, pegamos o Peu, mano, eu fui ver isso mesmo, mano. O Peu é brabo, mano, o Peu é jogador de Qualify, pô. Mano, o Peu joga muito, galera. O Peu joga muito, mano. Vai ser jogão, rapaziada. Se eu soubesse que era o Peu, eu não tinha entrado na partida, não, mano. Não é nem por causa da gameplay dele, mano. É mais por causa, tipo, da stream, velho, essas pagadas assim eu não gosto, não. De atrapalhar o trabalho de ninguém, nem que... É coisa da treta, mano. Se você não quis participar do Qualify, eu não classifiquei, mano. Eu desisti do Qualify, mano. Qualify é... É troço pra maluco, mano, e não dá grana não, tá ligado? Nossa, Jorginho. Tá ligado? Obrigado. Aí azedou, mano. Cascão e Fenó, é brabo, mano. Danilão, tô elétrico. Se tiver atrapalhando, só dá ban. O quê? Não, mano. Aqui tá de boa, pô. Ele tá jogando na conta do Luiz Agaúja. Tá. Passou. Passou. Ele é muito pica também, mano. Cara, é tudo brabo, velho. Deixa eu ver. Obrigado. Hum, entrou o triângulo. Boa, demos sorte, hein, galera? Escapamos, hein, rapaziada? Ah, mano, eu apertei pra chutar e ele levantou, velho. Nossa, tava impedido também, galera. Por isso que não chutou, mano. Já dou atenção no chat aí, rapaziada. Tchau. 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 Hum, ferrou. E até foi. Naturalmente, as coisas vão fluindo. Deixa de lado essa coisa de pró de outro lado. Não existe, mano, Henrique. Não vale a pena, mano. Seja o que você é. Joga o jogo e deixa acontecer. É verdade, mano. Isso é assim mesmo, rapaziada. Não compensa não, mano. Tá ligado? Tá ligado? Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Valeu pelo sub. Tamo junto. Valeu, mano. Obrigado demais pelo sub aí, rapaziada. Tamo junto, mano. Eu já dou atenção aí, já, rapaziada. Só porque eu tô jogando contra o Peu aqui, mano. E aí eu jogamos. Obrigado. 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 O Peu joga demais, rapaziada. O Peu joga demais, rapaziada. Valeu, Josué. Obrigado pelo seu sub, mano. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Multiplique tremendamente a tua vida, mano. Já te mando mensagem, já no sussurro, mano. Vou te botar nosso grupo no WhatsApp, mano. Obrigado pela moral mesmo. Tamo junto demais. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Mano, o jogo tá muito pesado, velho. E não é só pra mim, não, mano. Pelo que eu tô sentindo, é o dele também, mano. A gente toca num lugar, vai em outro, rapaziada. É isso, pô. Vamos, Neymar. Vamos. 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 Mano, o jogo tá muito ruim, velho. Ah, mano, se eu tô jogando errado, vou tomar o gol. Tá muito ruim, galera, nesse jogo, mano. E não é só pra mim, não, velho. Tenho certeza que pra ele também tá, velho. Não tá tocando onde a gente quer, não, mano. Não tá tocando onde a gente quer, não, velho. Tchau, 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 tchau. Mano, tá sem voo. Cara, jogo muito ruim, mano. Não toquei onde eu queria. Jogo ruim demais, mano. O P.O. bem melhor que a gente, mano, na gameplay toda, velho. Mas eu mexi na formação e deu certo, mano. Neymar resolveu, mano. Agora, galera, é de a gente tentar segurar o jogo, mano. Ele já vindo a pressão, baseado, é de a gente tentar segurar, mano. Ah, mano, 10 segundos, velho. Que merda, mano. Não era ali, velho. Vou tomar o gol, mano. Tá bom. Vamos, porra. Vamos. 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 Obrigado.